Bem, pessoal, aqui, para a gente aproveitar bem o tempo, sem muitas delongas, porque o capítulo estudo, ele merece ter muitas reflexões. Com sorte, eu vou conseguir fazer, às vezes, metade das reflexões, e sou apaixonado com o livro Boa Nova, as histórias do livro Boa Nova sempre me comoveram, sempre me ensinaram muito, são histórias da vida do Cristo e dos discípulos, Jesus ensinando em particular para os discípulos. É um livro, psicografia de Chico Xavier, escrito por Humberto Campos. O capítulo escolhido hoje é o capítulo 7, chama A Luta Contra o Mal. Humberto Campos começa dizendo que, de todas as tarefas do Mestre Jesus, a que mais impressionava os discípulos eram os encontros do Cristo com os endemoniados. As curas, as desobsessões que o Cristo fazia, impressionavam muito os discípulos. E a palavra demônio, naquela época, ela era levada, assim, ao pé da letra. Demônio era a sua justa acepção, naquela época. Era um mal, nascido do mal, que veio para ser ruim até o fim dos tempos. Até hoje, existe muita dúvida do que é o demônio, como foi criado. Então, na época do Cristo, não era diferente. Esse termo demônio, eles entendiam que era o inimigo do Evangelho. Todas as coisas ruins que aconteciam no mundo, era o demônio. As pessoas não aceitavam o Evangelho, era o orgulho que o demônio colocava em seus corações. Era a vaidade que não deixava aceitar uma nova lei. A mentira existia, era o demônio. Os discípulos, então, entendiam que a maioria dos problemas do mundo era por culpa dos maus espíritos. Em especial, Tadeu era o discípulo que mais se impressionava. Quando Jesus deparava com o obsediado, e aquele espírito dando aqueles gritos, aqueles gemidos, e Jesus, com uma determinação de amor, afastava aquele espírito, o malfazejo, e a vítima dava aquele suspiro de alívio, Tadeu regalava os olhos para o Cristo, espantado e admirado. Realmente, quando a gente assiste uma cena dessa, a gente fica pensativo. E, certo dia, Jesus se retirou de Jerusalém, da região de Cafarnaum, foi para uma outra cidade com Tiago e João, e trouxeram para Tadeu uma mulher obsediada, uma dementada, para que Tadeu aliviasse as suas dores e afastasse aquele espírito. E Tadeu, apesar de toda a sua boa vontade, ele não conseguiu. Não foi possível ele curar aquela mulher. E Jesus chegou no outro dia, anoitecendo, e curou aquela mulher. Como eu havia dito antes, com apenas uma determinação de amor. E Tadeu observou aquilo e caiu em profundo cismar. Por que Jesus consegue fazer essa cura tão fácil e eu não consegui? Se é tão fácil para Jesus, por que ele não transmite esse poder para mim de forma automática? Ele usa essa expressão de forma automática. Para que eu possa dominar os espíritos malignos. Por que Jesus que tem tanta facilidade e tanta autoridade não convoca todos os espíritos ruins do mundo e de forma definitiva cura todos eles? Eu vi aqui, ele curando um agora. Jesus deveria reunir todos e curar. Aí encerraria o combate. Porque eles viviam em um conflito, um grande combate. As pessoas não queriam aceitar o evangelho, não queriam aceitar Deus. E o trabalho do discípulo era esse, de evangelizar, de dar o exemplo. A luta do bem contra o mal. E Tadeu ficou todo esperançoso. as suas intenções eram boas. Jesus vai curar todos, o combate vai encerrar, o reino de Deus vai se instalar aqui na Terra. E Tadeu procurou Jesus e falou isso para ele. Todas essas questões. Por que ele não teria esse poder automático? Por que Jesus não convocaria todos para se encerrar o combate? E Jesus, como sempre, faz uma pergunta para Tadeu. Interroga Tadeu. Por que sempre uma pergunta? Quando a gente estuda essa obra, a gente sempre observa, é sempre uma pergunta que Jesus faz para responder. Por que Jesus sabe que a lei divina, ela está no coração de todos nós. Nós fazemos parte da criação. E Jesus quer que a gente busque isso. que tenhamos que tenhamos a mente investigativa, que possamos raciocinar, que possamos buscar a lógica e encontrar a resposta dos nossos problemas e das nossas dúvidas. É por isso que Jesus sempre faz uma pergunta. A pessoa precisa refletir refletir e não ficar só esperando. Temos também a natureza, temos a lei divina também para nos ensinar. E Jesus faz para ele a segunda pergunta, Tadeu, qual o objetivo da sua vida? E Tadeu, como se recebesse uma fagulha de inspiração, responde sinceramente e de forma precisa. O meu objetivo é construir o reino de Deus no meu coração. Foi a resposta que Jesus esperava. Foi a resposta que Jesus queria ouvir. E Jesus diz, se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Olha a resposta do Cristo. Tadeu, se você, que é meu discípulo, que é um homem de bem, ainda está buscando construir o reino de Deus em teu coração, por que que você reclama em primeiro no inimigo, no maligno, no homem ruim? Se nem você ainda construiu o reino de Deus no teu coração, por que essa exigência que o demônio tem que construir ainda antes de você? se buscas atingir o infinito, seria justo esquecer as suas próprias necessidades nesse sentido? Tadeu, quantas necessidades você tem para construir o reino do céu? Quanta luta, quanto estudo, quanta experiência você tem sofrido? por que que vai ser diferente com os espíritos inferiores? Fazendo-lhe refletir que a lei divina ela é igual para todos, que a lei divina não muda. se busca atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso pai, indispensável se faça, reconheça que todos somos irmãos no mesmo caminho. Olha a outra expressão do Cristo, ou Tadeu, se você está buscando construir o reino de Deus em teu coração, você tem que compreender que somos todos irmãos no mesmo caminho. Essas duas respostas que o Cristo deu para Tadeu já seria o suficiente para ele refletir e entender todos aqueles questionamentos que ele tinha feito. Já seria o suficiente porque Jesus está falando que para aquele espírito melhorar e se curar é preciso iluminar o coração, como Tadeu. E que há muitas necessidades e isso leva tempo. Não será fácil, tem que haver uma luta. E Tadeu, somos todos irmãos. irmãos. Ele já deveria estar refletindo o seguinte, o demônio então não é criação do mal? Não é alguém que veio das trevas? Não, somos irmãos. Já seria o suficiente para ele entender. Só que nós precisamos entender o seguinte, os discípulos eram, Humberto Campos fala, os homens mais humildes da região do lago. Muito simples, chegavam a ser ingênuos. Como nós tínhamos dificuldade de compreender? Quando Jesus falava para o público, Jesus falava em parábola e de uma forma muito resumida. Quando a gente vai estudar o Evangelho, é muito sintetizado. A gente tirar o espírito da letra, a gente tem que fazer muita assimilação. Porque o Evangelho fala que Jesus sempre falava em parábola, mas para os discípulos tudo falava em particular. Então aqui a gente vai ver no livro que o ensinamento, Jesus vai falando ele várias vezes, o mesmo ensinamento, com palavras diferentes, com exemplos diferentes, de forma diferente. Porque Jesus tudo ensinava para os discípulos. E João fala que Jesus ensinou tantas coisas que ele supõe que se escrevesse todos os ensinamentos de Jesus, não haveria lugar no mundo para colocar todos os livros. Então aí a gente vai imaginar o quanto Jesus tinha paciência com os discípulos. O quanto ele ensinava de uma forma muito tranquila, dando muitos exemplos. a gente vai observar isso aqui nesse estudo. Itadeu pergunta, toda criação, Itadeu pergunta, Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? O que Jesus está falando aqui, somos todos irmãos no mesmo caminho, Jesus já tinha respondido para ele, ele ficou surpreso, porque demônio para ele, até aquele momento, era alguém que não era filho de Deus. E Jesus responde, toda a criação é de Deus, sem exceção, toda. Os que vestem a túnica do mal, envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Interessante essa questão de demônio. Se a gente for analisar atualmente o que as igrejas ensinam, as igrejas protestantes, a igreja católica, os judeus não, os judeus não acreditam no que eu vou dizer aqui. eles acreditam no seguinte, que Deus criou os anjos e existia um anjo especial chamava Lúcifer e esse anjo quis ser maior do que Deus, mais sábio, mais perfeito do que Deus e ele não conseguiu e se irou com essa situação toda, se revoltou, esse anjo, um anjo perfeito, um espírito iluminado, se revoltou, foi expulso do céu e ele trouxe para a terra milhares de outros anjos com ele que viraram os demônios e esses demônios é o que trazem a mentira, a morte, o roubo, a tragédia, tudo mal. Isso é o que a igreja católica e os protestantes pregam. Mas peraí, onde é que está isso na Bíblia? Eu perguntei a um amigo meu. Está em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Eu fui lá estudar. Isaías está falando da queda do rei de Babilônia. Não está falando de Lúcifer. Está falando de um rei que tinha um paraíso que era Babilônia e quis ser muito superior, não respeitava ninguém, fez muitas destruições e que ele perdeu o reino. E que acabou aquele reino porque ele foi mal, foi ruim e ele quis ser muito poderoso e prepotente como todos os grandes ditadores e reis. Foi estudar Ezequiel capítulo 28 falar da queda do rei Tito. não tem a palavra Lúcifer lá. Você não acha a palavra Lúcifer na Bíblia? Com muito esforço a gente vai achar em uma das traduções de Ferreira a palavra Lúcifer em Apocalipse. Porque a palavra Lúcifer a tradução correta ali é estrela da manhã, estrela alva, estrela d'alva que no latim se escreve Lúcifer. Então em Apocalipse Jesus está se referindo sobre ele mesmo. Eu, a estrela alva, como ele se refere várias vezes, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o Messias, eu sou o filho muito amado. Ele fala eu sou a estrela da alva. Em uma tradução está lá Lúcifer. Alguns estudiosos protestantes e católicos também reconhecem isso, que não existe isso lá. O capítulo diz aí, está falando da queda do rei de Babilônia, o capítulo diz aqui, está falando da queda do rei de Tito. Até hoje, gente, existe uma grande dúvida. Vamos refletir na lógica como Deus, como Cristo gosta? Vamos raciocinar? Se há lógica em Deus criar um anjo iluminado, sábio, perfeito, e esse anjo regredia o estado de demônio, o que é um anjo? O Chico fala que a distância do homem para o anjo é a mesma distância do cachorro para o homem. é daqui milhares ou milhões de anos para mim me tornar um anjo. É preciso duas asas, a moralidade e a ciência. É muito estudo, muito sacrifício. Lá fala que esse anjo se torna um demônio. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? alguém que conhece na história da humanidade um personagem iluminado que começou a agir de forma estranha? Começou a ser ruim e mal de repente? Porque queria ser mais do que Deus? de fato o maior pecado e o erro é querer ser mais do que Deus. Foi o mesmo erro que Adão cometeu. E Eva, o pecado ali não é o pecado do sexo igual as pessoas costumam dizer. O pecado ali é querer ter mais conhecimento do que Deus. A maioria das pessoas erram e afastam do pai é porque acham que sabe mais do que Deus. Acham que sabe tudo. Acham que Deus e Cristo não está com nada. O mesmo foi com o rei de Babilônia, o mesmo foi com o rei Tito, o mesmo foi. Achavam que estava acima de tudo, que não devia nada para ninguém. Analisa na história da humanidade. Se algum anjo, desculpa, se algum personagem iluminado regrediu, São Francisco de Assis, Mada Tereja de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, analise, qualquer personagem, Paulo, nenhum deles que alcançou um conhecimento regrediu, isso passou a ser ruim. As figuras que nós mais amamos são os nossos pais, vamos refletir? Nossos pais nos acolhem, cuidam, amamentam com todo carinho, com todo amor. Imagine só, amanhã, a minha mãe de repente, olha, eu quero ser mais do que Deus, não estou gostando das coisas não, vai me tornar ruim, que coloca veneno na minha comida, porque o demônio é assim, ele mata, ele destrói, ele persegue, ele mente. Eu não estou aqui criticando o que as igrejas pregam, eu estou aqui fazendo com que a gente possa refletir. Vamos refletir se isso existe uma lógica. Porque se a gente não souber quem é o demônio, como ele foi criado, a gente não consegue combater, porque o título hoje, o capítulo é A Luta Contra o Mal. Então, a gente tem que primeiro saber quem é ele. E o que que o Espiritismo fala? O Espiritismo fala que somos todos filhos de Deus, criados simples e ignorantes. E na trajetória, nas nossas reencarnações, nós temos o livre-arbítrio. Alguns escolhem o bem, outros escolhem o mal. E esses que escolhem as vidas perversas, as escolhas ruins, porque acham que são mais do que Deus e desprezam a lei de Deus, eles se tornam os demônios. Quantos ladrões, quantos assassinos, quantas tragédias nós não estamos vendo aqui, gente, na Terra? nós somos os legítimos demônios. Quando essas pessoas desencarnam, elas não deixam de ser ruim, não. E lá no mundo espiritual, elas continuam sendo ruim. Só que eu não tenho corpo físico, então vou fazer o quê? Opa, eu vou usar o corpo físico do Túlio. Eu vou obsediar, influenciar o Túlio. Deus cria todos simples e ignorantes. Está lá no livro dos Espíritos, questão 114, 115. Dá uma lida. E nós vamos entender que somos todos irmãos. Como Cristo está dizendo aqui, estamos todos na mesma caminhada. E Jesus vai falar para Tadeu, Tadeu, nós precisamos compreender aqui, que nós precisamos combater é a ignorância das pessoas, não é a pessoa, não é o Espírito, não é o demônio, porque o demônio é nosso irmão, nós devemos amá-lo, abraçá-lo. E voltando para o estudo, Tadeu pergunta, não seria justo convocarmos todos os gêneros malfazeiros para converter-se todos eles à verdade do céu? Ele insiste na pergunta. E Jesus responde, por que motivo não procede Deus assim? por aventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que do seu amor? Tadeu, Deus tem poder suficiente para transformar todos nós, e por que que ele não faz assim? Você está pedindo para me fazer, Tadeu? Eu agora estou te perguntando, por que que Deus não age assim, Tadeu? vamos refletir? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate, por que ele queria converter todos os espíritos mal para o reino de Deus? Porque ele estava achando difícil evangelizar as pessoas, aquela luta, aquela batalha era muito difícil, e Jesus vem e fala para ele, Tadeu, é necessário bom combate, não é o combate com as armas, não é o soco, não é o chute, não é a discussão, é o bom exemplo, é o combate do amor, é o combate do dia a dia, Tadeu depois de ouvir essas palavras, ele sempre fica admirado com o que Jesus tem ensinado, com o que Jesus estava falando, e ele sempre ali, com suas dúvidas, perguntando e refletindo, e como havia dito, para aquele que é esclarecido, às vezes já está respondido, mas Tadeu, não, Tadeu sempre perguntando, sempre querendo se esclarecer mais, ele faz uma outra pergunta, dentro do contexto, gente, desculpa, deixa eu retornar aqui um pedacinho que é muito importante eu dizer, Jesus fala para ele aqui, não despreze a hora de trabalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, Jesus começa a falar para ele aqui, dos deveres, das tarefas e das nossas obrigações, é o que nós vamos enfatizar aqui também, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos seus filhos ingratos, eu vou falar isso aqui, gente, presta bem atenção, não consta que Deus abandone o teu trono para impor os ensinamentos aos teus filhos ingratos, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida, vamos refletir sobre isso aqui, um exemplo legal é a parábola do filho pródigo, o filho pródigo chega para Deus, para o pai e fala o seguinte, olha, eu não concordo com tua lei, eu não concordo com a sua casa, eu acho que o senhor não está produzindo como deveria, eu quero parte da minha herança e quero ir para o mundo, lá eu vou produzir, vou multiplicar a minha herança, o senhor não sabe de nada de Deus e Deus por amor concede ele uma herança, por amor, porque é tudo de Deus e a gente só herda alguma coisa quando o pai morre, quando o pai falece, o pai não está morto, então por caridade Deus nos concede o nosso trabalho, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa, tudo que nós temos é por caridade, Deus nos concede isso, e o filho pródigo vai viver a sua vida do jeito que ele bem quer, e Deus não vai atrás dele não, porque ele quer viver uma vida mal, uma vida ruim, a gente não vê na parábola Deus ir atrás dele, da mesma forma quando a gente decide ser ruim e mal, Deus não abandona as suas tarefas para vir atrás da gente, e o filho pródigo depois de grandes decepções como todo homem que vira as costas para o pai vai se envolver com os porcos vai se alimentar como os porcos a expressão porco no evangelho se refere às pessoas ruins as pessoas cometem crimes por isso que Jesus fala não jogue pérolas aos porcos não era o que tadou queria impor o reino de 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 impor eu vou jogar a pérola para o porco o porco não vai dar valor nisso e Jesus tentando esclarecer para ele que não é assim e o filho pródigo depois de muito sofrer vivendo entre os porcos comendo a lavagem ele lembra de quando ele vivia com o pai na casa do pai sobre a lei do pai ele era mais feliz lá tinha muito trabalho lá tinha muito estudo a disciplina era rigorosa mas eu tinha paz no meu coração eu tinha proteção do meu pai eu tinha o meu lar seguro eu tinha um trabalho digno eu tinha uma alimentação digna não duvidem que os porcos possam ser a gente existe aquela passagem que o Cristo desce de barca e chega numa cidade e existe ali um homem obsediado por um espírito tão ruim que nem quando eles acorrentavam ele eles conseguiam segurar ele ele quebrava essas correntes esse homem vivia nos sepulcros e nem roupa ele usava e ele veio falar com Cristo o que tu queres comigo senhor não é chegada a minha hora não é chegada a minha hora olha pra você ver que não conseguimos impor o conhecimento é verdade e Jesus fala qual teu nome meu nome é legião porque somos muitos e Jesus com uma determinação sai desse corpo e ele fala assim por favor não me mande para o abismo permite que eu fique aqui tinha medo que fosse aprisionado em algum lugar eu posso viver entre os porcos o espírito pergunta pro Cristo e Jesus fala pode viver entre os porcos se eu tiver uma vida de crime de mentira e de erros somos todos nós somos porcos e Jesus não vai evitar que esses demônios vivam entre nós ele não vai evitar inclusive ele permite não vou te mandar para o abismo não pode viver entre os porcos e o filho pródigo cansado disso fala assim eu vou voltar para o meu pai e quando ele pega o caminho para a casa do pai o que que acontece o pai que é Deus levanta do seu trono e corre em direção ao seu filho aí sim você vai ver Deus ir atrás do filho porque enquanto o filho está na vida do crime Deus não vai é isso que Jesus quer ensinar e o pai corre em direção ao filho e abraça o filho e coloca nele uma roupa e o alimenta e dá uma festa para ele e coloca nele um anel o anel significa nova aliança meu filho você jogou a nossa aliança fora eu estou te dando uma nova aliança nós estamos fazendo uma nova aliança aceita as minhas leis e a minha casa e o pai ficou muito feliz porque aquele filho vivia no crime e no pecado e ele foi resgatado quando a gente estuda o evangelho por mais de uma vez a gente vê lá que a maior alegria de Deus é quando alguém abandona a vida do crime a vida do pecado dito isso continuando no texto Tadeu vai fazer uma nova pergunta ele diz o seguinte deixa eu achar aqui no livro só um minutinho Tadeu pergunta o seguinte terei eu externado os meus sentimentos de piedade pelos espíritos malvazejos fazendo isso de forma equivocada porque o senhor está falando aí que Deus não vai atrás dele então quer dizer que eu fiz isso expressando meu sentimento de bondade por eles eu fiz isso de forma equivocada e Jesus fala toda intenção é excelente Tadeu tudo será levado como boa intenção mas precisamos entender que não se deve tentar a Deus nós não vamos convocar todos os criminosos da cidade trazer aqui para o Jesus de Nazaré e falar assim vamos lá escutar o evangelho que todos vão ser curados porque Deus é pai Deus tem esse poder nós estamos tentando a Deus nós não podemos fazer isso Tadeu eu aprendi Tadeu e eu tenho agido Jesus fala de acordo com as tarefas do dia a dia eu tenho me preocupado com as obrigações de cada dia uma de cada vez eu não tenho buscado grandes tarefas e missões quase impossíveis eu estou reunindo os meus discípulos Jesus fala para que a gente possa buscar a inspiração do pai e nos esforçar para encontrar a luz dos nossos corações eu tenho convidado para o meu banquete Jesus fala os aflitos os simples e os de boa vontade mas Tadeu se por acaso um dessas pessoas ruins bater a minha porta eu não vou fechar o coração para eles eu vou entender isso como uma nova tarefa que Deus está me enviando e vou recebê-lo mas eu não vou atrás deles não Tadeu porque eu estou aqui para os simples os aflitos e os de boa vontade eu não vou jogar pernas aos porcos eu não vou jogar pernas aos cães mas eles não estão abandonados porque a lei de Deus é a mesma em todas as atitudes e a experiência e a experiência e o sofrimento vai fazer com que eles retornam para a casa do pai como foi na parábola do filho pródigo então Tadeu pergunta de que necessitarei para afastar as entidades da sombra como o senhor faz porque eu vejo o senhor expulsando os demônios e eu não consigo o que eu preciso fazer e Jesus fala com ele Tadeu precisamos retornar lá no começo da nossa conversa qual que é o objetivo da sua vida não é construir o reino do céu no teu coração você precisa disso Tadeu de luz no teu coração ele acrescenta só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade o reino de Deus porém é a edificação divina da luz e a luz ilumina dispensa os longos discursos olha que interessante é por esse motivo que Jesus expulsava os demônios com apenas uma determinação amorosa porque Jesus já tinha o reino do céu no teu coração e a luz fala mais alto do que qualquer discurso Jesus aqui fala raciocina comigo Tadeu pega uma pessoa que não é boa que não tem bons exemplos mas tem um belo discurso ela não convence ninguém Tadeu o que você precisa é de luz para iluminar para convencer quando a gente estuda aquela passagem de Euripides Barçanufis fazendo um desdobramento e encontrando com Cristo no mundo espiritual é emocionante porque Barçanufis quando ele percebe que aquela figura que estava naquele jardim era o Cristo ele cai de joelho em prantos chorando emocionado ele não estava nem perto do Cristo só dele reconhecer que era o Jesus ele já estava chorando tamanha a luz a força o magnetismo do Cristo Paulo odiava os cristãos odiava Jesus de Nazaré como Saulo perseguidor juiz do apedrejamento de Estevão quando ele está entrando no deserto de Damasco ele encontra com a figura do Cristo iluminada tão iluminado que ele cega ele cai de joelhos Senhor que tu queres de mim eu sou teu servo Paulo começa a chorar que soluça Paulo era um homem tão rígido tão forte que ninguém nunca havia visto ele chorar os seus companheiros ficaram assustados Paulo viu o Cristo e caiu de joelhos então Tadeu se quer curar é preciso que você construa o reino no teu coração capacite de que ninguém pode dar ao outro aquilo que ainda não possui no coração como que eu posso dar a uma pessoa aquilo que eu ainda não tenho entenda isso Tadeu sempre respostas lógicas e claras sempre convidando ao raciocínio bem no outro dia Jesus querendo enfatizar aquela fala Tadeu ele reúne os discípulos e querendo ensinar a necessidade de cada de que cada qual se atira aos esforços silenciosos pela sua própria edificação evangélica querendo ensinar que é preciso cada um de nós trabalhar de forma silenciosa para edificar a luz em nossos corações Jesus cita a parábola que está em Lucas capítulo 11 versículo 24 Jesus fala quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando e não achando diz o espírito voltarei para a casa de onde saí e ao chegar achar a casa varrida e adornada depois vai e leva consigo mais sete espíritos piores do que ele e ali entra e habita e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro olha a parábola que o Cristo conta se uma pessoa tira o demônio do teu corpo um espírito inferior esse espírito vagueia pelo deserto pelos lugares áridos ele vai andar aqui na terra e se ele não achar onde ficar ele vai retornar para aquela pessoa e se ele achar a casa vazia barrida limpa nada dentro daquele coração se aquela pessoa não se preocupar em estudar em buscar o conhecimento em melhorar e encher o seu coração de virtudes aquele espírito vai de novo habitar ali e digo mais a parábola fala ele vai buscar outros sete espíritos piores do que ele e o estado daquele homem será ainda pior do que o estado anterior olha o ensinamento que Jesus está dando aqui para ficar bem claro que nem ele mesmo fazia a cura definitiva como tal eu queria traz o obsediado para o Cristo ele faz uma determinação amorosa aquele espírito vai embora está curado está curado o que Jesus costumava dizer quando ele curava as pessoas ide e não peques mais para que coisa pior não lhe aconteça Jesus está deixando bem claro companheiro eu estou te curando mas por favor construa o reino de Deus em teu coração através do sacrifício da luta da caridade do conhecimento do estudo encha o teu coração para que esse espírito não retorne aí com outros obsessores então todos os ouvintes compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados que era indispensável a edificação de cada um edificar a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo Jesus encerra aquele ensinamento com essa parábola e aqui nós devemos fazer uma reflexão de tudo isso para que a gente possa encerrar ninguém vai receber um dom à iluminação de forma automática todos nós precisamos ter o bom combate através do estudo da caridade que os demônios nada mais é do que os nossos irmãos que estão caminhando ou um pouco à nossa frente na evolução ou um pouco atrás e que nós não devemos ter o sentimento de destruí-los mas de ajudá-los no momento oportuno e que o pai está no comando do barco e está sentado no teu trono observando cada um de nós atento a cada uma de nossas atitudes e se nós não virar as costas para o pai clamar pelo teu socorro clamar pelo teu amor e tua proteção ele vai nos socorrer ele vai nos abençoar mas nós precisamos entender que não será da forma fácil não será deitado no sofá que esse combate contra o mal ele precisa de cada um de nós que ele vai nos orientar nos momentos de dúvida que ele vai nos alimentar nos momentos de fome que ele vai nos consolar nos momentos de dor que ele vai trazer a luz no momento de escuridão se a gente estiver com ele e mesmo aqueles que não estão com ele não estão abandonados porque a própria lei divina vai encarregar que eles possam voltar para o pai essa é a mensagem hoje a luta contra o mal que a gente possa refletir que o mal maior está dentro de nós e que só depende de nós muito obrigado a todos uma boa noite e até o próximo